O samba é meu dom Na frente vai ter samba com o passo do meu coração De quadro, de unido, de roda, na palma da mão De breve, de parque, do alto e do samba, canção O samba é meu dom Na frente vai ter samba No samba, de pé no chão No empenho, senão Na escola, da minha paixão No terreiro, na rua, no bar Café e no salão O samba é meu dom Aprendi cantar samba com o ppp O samba é meu dom Aprendi cantar samba com o ppp O samba é meu dom 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 Aprendi cantar samba com o passo do meu coração De quadra, de reto, de roda, na palma da mão De greve, de parte do alto, veio o samba canção O samba é de um bom, na frente da samba Eu no samba, de pé no chão, em pé cerrando A escola é da minha paixão, no terreiro, na rua, no ar Cafiei, salão, na jovem, o samba é de um bom Aprendi a cantar samba com o bebê, 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 profissão A ninguém, a sonhinha, a taúra, joaé, carmelão Com o rio, sol das neves, senhor, com o gracinho, joão, jovem, pé O samba é de um bom, aprendi o samba com o bebê, sempre E de um bom, aprendi o samba, bom Sendo a cima de sela, escarra, chileiro, cavarão Ou eu sou da igreja, marçal E de um bom, aprendi o campo, samba, eu vou É no samba que eu vivo, samba que eu ganho meu nome É tudo no samba, eu pego rodê e paquetas na mão Hoje vem a missão, meu nome não esquece Mas não, nunca, não, é lá no dano E a missão? Isso é maravilhoso Olha a liagem O samba é meu bom É do samba que eu vivo O samba que eu ganho meu pão E é do samba que eu quero morrer De bandeiro na mão Hoje vem a do samba, meu nome não esquece Mas não, é lá no dano Olha a liagem Olha a liagem Olha a liagem Olha a liagem Pois quem é do samba é meu nome, não esquece mais não O samba é nosso dom